Pesadelos Acredita-se em determinadas culturas que pesadelos são um mau preságio de coisas que podem vir a acontecer ou que já aconteceram, porém não soubemos lidar, já em outras que nós gostemos para sabermos lidar com nossos medos no dia a dia. Porém, seria o pesadelo uma reação das nossas emoções que por estarmos sentindo pouco medo nos dá essa dose via pesadelo para que fiquemos atualizados com tal sentimento? É preciso sentir medo para ter coragem. Interessante, que tal nós perguntarmos os pesadelos que você não conseguia controlar? Ok, tem esse que eu tinha quando era criança, no acesso onde eu morava tinha esse esgoto, corre, não sei o nome, e eu tinha muito medo daquele lugar, principalmente de noite. Eu já cheguei a entrar lá de dia, de noite eu tinha muito medo daquele lugar, e um dia eu tive esse pesadelo onde eu entrava lá, e tinha essa porta que dava para outro lugar, onde era uma sala toda branca. A sala toda branca foi uma surpresa, não deu tanto medo, mas a parte de entrar lá de mim, tinha esse da casa onde eu morei também, e tinha o quartinho da minha tia, que eu ficava lá embaixo, e eu saia de lá, e tinha uma escada do lado, na casa real, tinha essa escada, Quando o pesadelo eu estava indo para essa escada, e quando eu subia nela, ela devia dar para a cozinha, para que ela dava para esse quarto escuro, onde tinha uma pessoa lá, e dava muito medo, e eu tinha direto esse pesadelo. Teve também, porque eu estava em casa, deitado na cama, eu era criança, era nos prédios montanais, e a minha cama andava para a parede do quarto do meu pai, e da minha mãe. Eu estava dormindo, e era muito real, esse pesadelo, muito real, estava escuro, eu acordava muito escuro, e tinha esse demônio na minha frente, e eu gritava, tentava chamar meu pai, só que tudo no sonho, sabe, eu batia na parede, tentava chamar meu pai, só que ele me ouvia, a minha voz não saía direito, e eu acordei com muito medo, eu corri para o quarto do meu pai, e comecei a chorar. Eu era criança nesse, o mais recente que eu tive, eu estava em casa, deitado na cama também, eu acordei, e fui para o corredor, só que como eu já estava conseguindo controlar melhor, não teve nada de mais. Eu acho engraçado o lance do pesadelo, parece tão real, é sempre tão escuro, mas é tão real, é a sua casa, você está lá. Eu até me gostando de ter pesadelo, você acorda com essa sensação de medo, eu acho engraçado, é uma sensação diferente. A nossa sessão está acabando, você foi muito bem, eu vou estar te passando um remédio, tome uma dose por dia, às sete da noite, e tenha uma ótima semana. Obrigado, o mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.